Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estou...